Eu me identifico com a bela adormecida, gente E não é nem com a parte bela, é com a parte adormecida mesmo É um sono, gente, uma preguiça de eu viver Eu sou emocionada igual a ela Porque ela, minha filha, o primeiro homem que ela acordou que beijou ela Ela já... vamos casar, entendeu? Ah, se ele me acorda só pra me dar um beijo, eu ia ficar bolada Falar, me acordou pra isso? A bicha dormiu por anos só porque levou uma picada no dedo Quero ver quando ela levar as picadas do príncipe Que não vai ser no dedo O príncipe vai dar um chá nela, minha filha Que não é o mesmo que a rainha Elizabeth toma Ela ia ficar fraquinha, minha filha Ia tirar o sono da morte Minha filha, se a vida dela com fada é madrinha, não foi fácil Imagina a minha, que além da minha madrinha não ser fada Ela não lembra nem que tenha filhada O negócio é passar a vida dormindo mesmo Aleluia, a gente tá falando em línguas, é? Mulher tem assalto seguro? Na boca, né, Jessicréia? Que não tá conseguindo nem falar direito Foi baby não, mulher Foi o bandido Eles acertaram a tua cabeça também, não é possível A merda é que levou o celular também, né? A massinha, cara Não acredito nisso Se fosse a amoeba, tudo bem Agora a massinha Ué, gente, ele te deu o cu? Começou ela a falar árabe de novo Brota na minha cara Brota Brota o quê, menina? Não sou agricultora? Mas minha vontade é plantar a mão na tua cara Mas eu vou te dar o chá vendado Que tomar chá, menina? Eu nem tomo chá Tá me achando com cara de rainha Elizabeth Toma, toma Tomar o quê, mulher? Eu já falei que eu não quero Tu que tem que tomar Vergonha na cara, isso sim Vapo, vapo Fica nesse negócio de vapo, vapo Tu vá pro inferno, isso sim Dentro do seu quarto Dentro do meu quarto não Que eu não suporto ver meu quarto bagunçado Se bem que a gente ia usar com a luz apagada Toma, toma Vapo, vapo Dentro do meu quarto Sobre minha vida amorosa Já jogaram tanto comigo Que daqui a pouco eu tô disponível na Play Store Gente, me responde uma coisa Por que um homem que tem nome bíblico Inferniza tanto nossa vida? Esses dias falei pro boy Que eu tava comendo melancia e lembrei dele Aí ele, por quê? Aí eu Porque semente demais Falei pra ele que mentir é igual menstruar Só mulher consegue Aí o boy, deu certo? Deu, com outra Ah, Josi, o que foi pra frente na sua vida? Além da minha barriga? Eu sei, minha filha Que essa semana quem quiser me derrubar Vai ter que me levantar primeiro Aí, gente, alguém cancela meu livre-arbítrio Que eu não sei usar essa merda Eu ando me estressando com tudo também Mulher, será que eu tô virando minha mãe? Tô procurando um shampoo que remova as paranoias da minha cabeça Preciso nem ativar a localização Todo mundo sabe que eu já tô na merda? Nem ligo do povo pra falar mal de mim Quem me conhece sabe que eu sou pior? Depois que rolar, não vai esplanar Rolar o quê, creito? Só se for minha vida, ladeira abaixo? Pra amizade, quando não há Amizade? Tu nem me marca em meme No sigilo, perigo Sigilo, carvezinha que eu tenho Não posso nem abraçar ninguém no portão A gente vai se pegar Pegar de porrada, isso sim Cala a boca, já morreu Quem manda na minha boca sou eu Pode ganhar a luta dessa merda nunca fez O quê? Terapia? Arrume-se comigo pra ir no zoológico Gente, já tô a caráter, ó Igual o bicho Tampar minhas olheiras, senão vão achar que o panda se soltou da gaiola, minha filha Eu dou batidinha que é pra beleza entrar, minha filha Na força do ódio Ah, libera seu instinto animal Meu instinto animal é do bicho preguiça, gente Passar bastante iluminador que é pra disputar com os vagalumes de lá Será que no zoológico vai ter unicórnio? Não existe unicórnio? Tá vendo? Não entraram na arca, não acreditaram no Noé É o que eu falo Pra quê que o Noé colocou o casal de barata na arca? Mas amiga, não vai, gente Porque no zoológico não tem galinha Gente, eu vou de cabelo preso, entendeu? Pro leão não ficar com inveja da minha juba Passar a escova pra deixar bem boilambeu Ou vaca lambão Que vaca também tem língua, eu, hein Ó o machismo, gente Palhaçada Essa creme nesse cachinho aqui, excluído, tadinho Igual eu da sociedade De look eu vou botar esse shortinho Essa camisa social E esse bagulhinho de zebra aqui por cima, entendeu? Bem no clima do zoológico Esse sapato rosinha Vou botar essa correntinha rosa que já combina com o sapato A zebra mais estilosa do zoológico, meu amor Achei o namorado das minhas amigas aqui, gente No zoológico Achei minhas amigas também, gente Ó, ó lá minhas amigas Tudo ali conversando Falando da vida dos outros Arrume-se comigo pro rolê Pentear o cabelo Halloween já passou, gente Não dá pra sair assustando mais não, minha filha Hum, olha Mais enrolado que fone de ouvido no bolso, cara Passar base pra tampar a feiura Os boys, minha filha, no rolê vai falar Ai, que linda Tá, mas é golpe puro isso aqui, minha filha Puro rebolo Não enguissei, porém tô sendo rebocada Ah, Josi, se o pai quiser te pagar a bebida no rolê, tu vai aceitar? Lógico que eu vou Eu sou embondeirada, mas eu sou endividada também, gente Eu, hein? Ah, que não pode voltar do rolê de carona com o desconhecido Mas eu não conheço os moços do Uber, não, gente Lóizinho com o meu cabelo, não pode ver que já quer grudar Não confia em mulher de cabelo cacheada, hein Mais enrola o cabelo, imagina você De look eu vou colocar esse short saia Essa blusinha aqui, gente, que ela é transparentezinha Essa sandália aqui que vai combinar O lookinho da gata Testar pra ver se tá bom pra dançar Gente, vou contar pra vocês a história do pior encontro da minha vida Conheci o boy pela internet Se não estou, ele tava bem? Pessoalmente ele não tava, não Aí ele foi e me chamou pra comer fora Minha filha, comida Não importa se é fora ou dentro, eu tô indo Aí ele, ah, se arruma, fica bem bonito Eu falei, eu vou me arrumar Não vou fazer milagre Arrumei toda, gente Se eu fiquei bonita, aí é questão de gosto Mal gosto Aí eu botei esse salto Arrumei pra ele me levar pra comer batata na praça Minha Aí eu comendo a batata, ele vai e me pergunta Por que seu último relacionamento terminou? Aí eu falei, porque chegou ao fim, gente Mentira, gente, eu falei que foi porque os dois queriam coisas diferentes No caso eu queria ele e ele não me queria E que esse homem foi entrar nesse assunto, gente Humilhação E pra completar, tudo deu ruim Quando uma música começou a tocar, gente Vou mostrar qual foi a música aqui pela reço Que inclusive você pode ouvir da onde você estiver Quando quiser pelo modo offline Quando chegou nessa parte, vai se tratar, garota Ele começou a chorar, gente Lembrou da ex surtada E quem já tava surtando era eu Que ele não parava de falar da ex Mas eu pensei, vou pelo menos dar uns beijos nesse menino Pra não ter gastado maquiagem à toa Fui beijar o menino E o menino estava com bafo, gente Falei, meu filho, o amor é cego Mas ainda tem olfato, tá? Enfim, gente Cheguei em casa já bloqueando o menino Vou contar pra vocês a história de quando eu vi o espírito, gente No meio do mato Já pra entrar no clima do Halloween Gente, eu tava voltando do culto, né? À noite Tava eu com uma amiga minha voltando, né? Aí me deu vontade de fazer xixi, menina E toda hora eu levantava pra beber água no culto Que tava chato Aí o que eu fiz? Fui pro meio do mato fazer xixi, gente Arriei as calças no meio do mato com medo De uma cobra comer meu rabo Tá eu fazendo meu xixi Quando eu escuto os barulhos vindo do mato, gente Falei, deve ser morcego Algum bicho Sendo que na igreja eu pedi pra Deus me mostrar Tudo que fosse ruim na minha vida Só que quando eu vi uma luz se acendendo no meio do mato Eu falei, Deus, não me mostra não, hein? Eu tinha ido pra fazer xixi Mas eu tava quase era me cagando de medo, gente Eu já comecei a pensar, será que alguma cobra venenosa realmente picou meu rabo E eu morri e tô indo em direção à luz? Só que a luz começou a se mexer Eu falei, hum, deve ser um espírito iluminado Já pensei, vou levar o espírito comigo, entendeu? Aí ele já ilumina lá em casa Já economiza o luz Quando eu cheguei mais perto que eu fui ver o que era a luz, gente Era minha amiga mexendo no celular Pô, e vamos de arrume-se comigo Pra ir na praça só com os 10 reais do açaí Hoje comecei a me arrumar cedo Porque aí eu me atraso com calma, entendeu? A pressa é inimiga da perfeição Tá explicado, eu não sou defeituosa, eu sou apressada Blushzinho, bem cara de saudável Nem parece que só come besteira Passar iluminador Ainda não colocaram luz lá nos postes da praça Então eu já vou pra iluminar a praça, entendeu? Tô, tô chegando Já tô, já tô pertinho O volume aqui que eu moro no Rio de Janeiro, minha filha Até o cabelo anda armado De look eu vou colocar esse shortinho aqui Com esse cropped Esse negócio aqui por cima E essa rasteirinha Perfumim, pai, cheirosa Colocar esse colarzinho aqui que vai super combinar O lookinho da gata Eu ia na praça só com o dinheiro do açaí, meu amor Agora eu vou comprar lanche, vou comprar tudo Gente, toda hora cai dinheiro na minha conta Quer saber como eu ganho dinheiro com comissão na internet? Clica no link que tá na minha bio, tá bom, gente? Vai se calar por pouco tempo, então aproveita No link você vai conversar com a pessoa que vai te ensinar Te instruir em tudo, tá bom, gente? Ai, tudo dando errado na minha vida? Vou me maquiar Ah, mas isso não vai resolver seus problemas Mas não é pra resolver, gente É pra ajeitar a minha cara mesmo Eu vou te falar, eu só não desisto de tudo Porque eu não tenho nada, entendeu? É a pessoa me perguntar Tá tudo bem, Josi? Aí eu falo Ah, tá indo De mal a pior, gente Não, e eu ainda fui desabafar com a minha amiga, né? Ela pegou e falou E é sobre isso, tá tudo bem Eu tinha acabado de falar que tava tudo péssimo, gente Tô fazendo essa maquiagem aqui Não sei pra quê Que daqui a pouco eu choro, borra tudo Vou abrir a rece, entendeu? Colocar uma música pra ver se anima Vou colocar aqui na função rádio Ih, já tô animando, minha filha Ai, gente Lembrei dos boletos Tô mal de novo Sabe qual é o meu problema? Eu não sei tomar decisão Mas tomar decisão é fácil, gente O difícil é acertar Ai, gente Gente zen, good vibe me irrita Já sou estressada aqui no baixa existir Tem que viver Ai, que o dia tá lindo Eu acordo feia, gente Que que adianta? Alguém me explica o que que é gratiluz Gratidão porque apagou a conta de luz? Vou até colocar uma música aqui na reço Pra ver se eu relaxo Vou colocar na função rádio Agora sim vou relaxar Ó a vizinha querendo botar a música mais alta que eu Que ódio Outro dia a menina falou pra eu acender um incenso Só se for pra queimar alguém vivo Ai, minha amiga Ai, tua energia é tão boa Que energia é essa, gente? Peguei um mês de academia Só fui uma semana Gente, o homem me convidou pra participar de um jogo aí, menina Ai, ou se você sai de lá morta Ou milionária Só vi vontade, hein? Vamos jogar isso comigo pro Raul de Seis É Raul de Seis o nome do jogo Gente, será que é golpe pra arrancar meu dinheiro? Ah, não Eu não tenho dinheiro Perguntei logo se não era negócio de agiota Porque se for agiota Eu tenho o Ronaldinho ali Que ele não mata Ele só bate Se eles quiserem traficar meus órgãos Eles estão ferrados Porque não é só eu que tô decretando falência Você teriam meus rins também Porque eu não bebo água Diz que tem uma boneca assassina Meu amor, rapidinho Eu arranco a pilha do rabo dela, entendeu? Aqui ela dá tiro Passa bastante iluminador, gente Pra ofuscar a visão da boneca Diz que o velho que é o dono do jogo, gente Tá morrendo Se ele morrer e não me pagar Eu mato ele, cara Pera Não gosto de gente caloteira Ah, por isso que eu não tenho amor próprio Diz que não pode ir armada Mas meu cabelo vai armado sim No look eu vou colocar esse conjuntinho de elástico Esse sapato Vai combinar? Não sei, gente Tô indo pra morrer Tem que combinar pra morrer Tá esse cordão rosinha aqui Olha, gente, quem vem assim nem pensa que eu tô toda endividada Vou achar até que eu sou a dona do jogo Eu ia arriscar minha vida no jogo? Não vou mais Encontrei um jeito mais fácil de ganhar dinheiro, gente Olha esse tanto de comissão Tá caindo mais dinheiro na minha conta Do que no porquinho do jogo, gente Quer saber como eu tô fazendo pra ganhar esse tanto de comissão? Entra no link que tá na minha bio Que você vai conversar diretamente com uma equipe Que vai te ajudar, vai te instruir, tá bom, gente? Nossa, eu tô chocada História de quando eu descobri que a minha vizinha é uma assassina Eu amo tomar conta da vida da minha vizinha, né, gente? Até aí, normal Eu vi ela chegando, gente Eu já baixei o volume da minha televisão, entendeu? Pra ouvir o que ela tava fazendo lá na casa dela Que eu sou dessa Eu só ouvi ela falando assim Não faz barulho, senão vão te descobrir Gente, o que é isso? É um cobertor silencioso? É um cobertor... O que é isso? Quem vai descobrir quem? Que cobertor é esse? No dia seguinte eu vi barulho da vizinha abrindo a porta Minha filha já corri pra varanda, entendeu? Aí eu fiquei lá varrendo vento Aí eu vi ela passando com um tapete enrolado O que que poderia ter naquele tapete? Um corpo, talvez? Gente, quando ela foi botar o tapete dentro do carro O tapete se mexeu Eu falei, eu não sei que esse tapete seja do Aladdin Tinha alguém dentro dele Mas eu pensei, se tinha alguém ali Pelo menos tá viva, né? Porque se mexia Pois a minha teoria durou menos que meu pagamento, gente Dia seguinte ela passou falando no telefone Abaixei o volume da televisão rapidamente Me aproximei da porta Como uma boa vizinha fofoqueira, gente Ela tava falando assim no telefone Eu matei porque senão iam descobrir que Ai, eu não consegui ouvir o restante Porque alguém me ligou Gente, não me liga A não ser que você esteja morrendo Não precisa me ligar Nem se você estiver morrendo Só se for fofoca Falei, pronto Minha vizinha matou alguém É um assassino O perigo mora ao lado O que que eu fiz? Chamei a polícia Quando a polícia chegou Descobrimos que o que ela tava escolhendo Não era um corpo Era um gato Porque onde a gente mora Não pode bicho E aí o que ela tinha matado Era as fugas, gente Pra ninguém descobrir E o que tava enrolado no tapete Era o gato Porque ela tava levando pro veterinário Ninguém podia ver o gato Gente Gente, tava lembrando aqui do ano Que eu fiz Enem Aí tu me pergunta Você passou? Passei Vergonha Ó, vou te falar aqui, hein Enem não é futebol não Mas era cada chute que eu dava Menina Aí o povo chorando lá Porque atrasou Pelo menos tudo não é menstruação, meu amor Falando sério, gente Eu tirei uma nota muito boa Pra quem quer vender arte na praia Tá ótimo Negócio que até pra vendas Eu tenho que saber matemática Olha, eu vou te contar Mas, no Golf Match É só você colocar a operação matemática Que você quer, gente Eles vão te dar a resposta Na velocidade da luz É ultra rápido Uso inteligente Golf Match A calculadora de IA mais poderosa Link na bio Arrume-se comigo Pra mim na rua Resolvi ebrar pra baixo De vida adulta Eu acho que quando eu era criança Os piolho que eu tinha Devia corroer meu cérebro Pra eu querer virar adulta Só pode, cara Tava toda feliz que tinha sobrado 50 reais Eu falei, pô, tô rica O gás acabou, lógico Mas aí eu tive que pegar Mais 50 reais emprestado Pra juntar com meus 50 Pagar 100 Pra eu poder pagar o gás Porque na minha vez De ser adulta O gás tá 100 reais Tampar aqui a sobrancelha Que eu vou deixar ela vermelha Vermelha igual a cor do meu cabelo E o fogo do meu rato Corretivo aqui pra corrigir Tô passando aqui na orelha também Mas eu queria estar passando Era no meu passado Pra corrigir a minha vida Não sei se eu pago o cartão Ou se eu pago a mulher da Avon Não vou pagar a moça da Avon Porque o cartão manda cartinha, né? É, a moça da Avon Vem aqui e me bate Gente, minha sobrancelha tá roxa Mas bora todo mundo Fingir dar o tonismo, entendeu? Gente, o que o povo na rua vai falar? Interessa também Que eles não pagam a minha conta? Nem eu posso falar nada Que eu também não pago Minha natura pra brilhar bastante Lancei um batonzinho vermelho Bora pro look Lançar essa jaqueta aqui Diferenciada Com topzinho preto Com shortinho preto também Ó, meu povo Chinelinho Porque eu amo o conceito De me arrumar e colocar chinelo Gente, agora eu vou até pagar Minhas contas tudo Preciso nem dar calote Ó o tanto de comissão aqui, gente Dinheiro entrando Quer saber como eu ganho essas comissões? Clica no link que tá na minha bio Que lá a equipe vai conversar Diretamente contigo Te instruir Passar passos De como tu consegue, gente Tô chocada